Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Amigas de copo Em caso de paixão, desce o litrão Olha aí, tô te mandando o print da conversa Olha aí, vê se se lembra bem o nome dela Lê aí, vê se você falou alguma mentira Olha aqui, só pra te informar ela é minha amiga Agora sim cê tá solteiro, ir pra seu governo Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema é seu, se pensou que iria me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Olha aí, tô te mandando o print da conversa Olha aí, vê se cê lembra bem o nome dela Leia aí, vê se você fala alguma mentira Olha aqui, só pra te informar ela é minha amiga Agora sim cê tá solteiro e pro seu governo Problema seu se pensou que ia me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema seu se pensou que ia me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema seu se pensou que ia me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Problema seu se pensou que ia me fazer de boba Logo eu, a dona da porra toda Eu tenho percebido você tão distante Nossa relação não é mais como antes Apaga as mensagens querendo esconder Quem é que todo dia fala que está com saudades de você Mas eu vi uma mensagem no seu celular Dizendo eu tô te esperando no mesmo lugar Que lugar é esse que eu não conheço Não faz isso comigo porque eu não mereço Eu não mereço sofrer Eu não mereço sua indecisão Eu não mereço ficar com alguém que não sabe amar E tá brincando com meu coração Eu não mereço chorar Eu não mereço viver iludida Depois de tudo que eu fiz Pensando em te ver feliz Eu não mereço ser traída Amiga, antes sozinha do que mal acompanhada Eu tenho percebido você tão distante Nossa relação não é mais como antes Apaga as mensagens querendo esconder Quem é que todo dia fala que está com saudades de você Mas eu vi uma mensagem no seu celular Dizendo eu tô te esperando no mesmo lugar Que lugar é esse que eu não conheço Não faz isso comigo porque eu não mereço Eu não mereço sofrer Eu não mereço sua indecisão Eu não mereço ficar com alguém que não sabe amar E tá brincando com meu coração Eu não mereço chorar Eu não mereço viver iludida Depois de tudo que eu fiz Pensando em te ver feliz Eu não mereço ser traída Já vi mensagens dela no seu WhatsApp Dizendo que está morrendo de saudades E que em breve venha aqui lhe visitar Pois ela que se atreve eu vou tá esperando Ela vai chegar sorrindo e sair chorando E vai se arrepender do dia em que nasceu Não tô pra brincadeira é bom você saber É melhor essa bandida te esquecer Porque não tô afim de fazer confusão Mas vou deixar bem claro presta atenção Que se ela voltar Com aquele papinho que se arrependeu Eu vou mostrar pra ela que você é meu E que já superou tudo que ela te fez Que se ela voltar Eu faço um barraco, tô uma de louca E bem na frente dela eu vejo a sua boca Pra ver se cai a ficha dela de uma vez E ela é passada só mais uma vez Já vi mensagens dela no seu WhatsApp Dizendo que está morrendo de saudade E que em breve venha aqui lhe visitar Pois ela que se atreve eu vou tá esperando Ela vai chegar sorrindo e sair chorando Vai se arrepender do dia em que nasceu Não tô pra brincadeira é bom você saber É melhor essa bandida te esquecer Porque eu não tô afim de fazer confusão Mas vou deixar bem claro presta atenção E se ela voltar Com aquele papinho que se arrependeu Eu vou mostrar pra ela que você é meu E que já superou tudo que ela te fez E se ela voltar Eu faço um barraco, tô uma de louca E bem na frente dela vejo a sua boca Pra ver se cai a ficha dela de uma vez Que ela é passada é só mais uma vez É só mais uma vez É só mais uma vez Amigas de copo Não dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem obrigada Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento vai valer E o que te faz feliz E o que te faz feliz tá aqui comigo Vocês não passam de hoje Eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga querendo voltar Só eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Só eu que rasgo tua roupa e te arranha Só eu que tenho as manhas Só eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Só eu que rasgo tua roupa e te arranha Só eu que tenho as manhas Só eu que tenho as manhas Se eu não morro de ressaca Imagina de amor Não dói saber que você tá com ela Eu vou muito bem obrigada Sem ressentimento ou mágoa O teu relacionamento tá falido E o que te faz feliz tá aqui comigo Vocês não passam de hoje Eu duvido Eu duvido O final dessa história eu sei onde vai dar Antes do meu cigarro apagar Você me liga querendo voltar Só eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Só eu que rasgo tua roupa e te arranha Só eu que tenho as manhas Só eu que sei fazer amor gostoso Só minha boca conhece o seu corpo Só eu que rasgo tua roupa e te arranha Só eu que tenho as manhas Só eu que tenho as manhas Amiga, chora não que passa Amigas de copo Cheguei às quinze horas Nem marquei meu horário O salão tava cheio Fiquei na sala de espera E sem querer Escutei toda a conversa Mas que dó dessa moça Não quer mais ser a outra Não desejo esse mal pra ninguém Pra esposa não é fácil também Mas espera aí Esses detalhes eu conheço O endereço e o sobrenome Essa safada tá falando É do meu homem Entrei o pau Entrei o pau Abri a porta E já voei Foi no cabelo Não acredito Não acredito que ele me traiu com isso Eu não sabia que ele gostava de lixo Pode ficar com esses trupícios Mas que dó dessa moça Não quer mais ser a outra Não desejo esse mal pra ninguém Pra esposa não é fácil também Mas espera aí Esses detalhes eu conheço O endereço e o sobrenome Essa safada tá falando É do meu homem Quebrei o pau Abri a porta E já voei Foi no cabelo Desci do saldo Parei o salão inteiro Ficar com ele Que ele agora tá solteiro Quebrei o pau Vou aplique Unha e cílios Postiços Não acredito Que ele me traiu com isso Eu não sabia Que ele gostava de lixo Quebrei o pau Abri a porta E já voei Foi no cabelo Desci do saldo Parei o salão inteiro Ficar com ele Que ele agora tá solteiro Quebrei o pau Vou aplique Unha e cílios Postiços Não acredito Que ele me traiu com isso Eu não sabia Que ele gostava de lixo Pode ficar Com esses trufícios Amigas de copo Tá me enrolando, né? Eu sei bem como é Quando a gente tem que encarar a vida Tomar decisões Vai ser melhor assim Tanto pra você quanto pra mim Ou a gente assume de uma vez Ou nesse caso Põe o fim Decida de uma vez Se você vai ficar Ou vai fazer de conta E depois me enganar Eu já estou cansada de me iludir Sonhei com um ponto de fadas Uma vez que nunca Vivi Tô aqui Esperando uma decisão Se apostar na nossa relação Eu prometo Te fazer muito feliz Te fazer muito feliz Mas se passar por essa porta Juro que não terá mais volta E não vai mais saber de mim Tá em suas mãos Decida aí Decida de uma vez Se você vai ficar Ou vai fazer de conta E depois me enganar Eu já estou cansada de me iludir Sonhei com um conto de fadas Que eu nunca Vivi Tô aqui Esperando uma decisão Se apostar na nossa relação Eu prometo Te fazer muito feliz Mas se passar por essa porta Juro que não terá mais volta E não vai mais saber de mim Tá em suas mãos Decida aí Alô, Paixão! Amigas de Copo Amigas de Copo Com um grupo de amigos Sem ter hora pra chegar Eu acho que você já me esqueceu E eu aqui na rua da amargura Meu endereço certo agora é o bar Não me procure em outro lugar Pra ressaca de amor não existe cura Ai meu amor Tô sofrendo Vivendo na porta do bar Tô feito cachorro sem dono E todas que eu tomo Só faz te lembrar Ai meu amor Tô sofrendo Tô embriagada de amor Solta e jogada na rua E a culpa é sua Que só me enganou Eu acho que você já me esqueceu E eu aqui na rua da amargura Meu endereço certo agora é o bar Não me procure em outro lugar Pra ressaca de amor não existe cura Ai meu amor Tô sofrendo Vivendo na porta do bar Tô feito cachorro sem dono E todas que eu tomo Só faz te lembrar Ai meu amor Tô sofrendo Tô embriagada de amor Solta e jogada na rua E a culpa é sua Que só me enganou Amigas de copo Mais uma noite virada Eu já bebi tudo que tinha Tô bem machucada Eu fiquei fora da casinha Quando vi ela do seu lado Ai que eu bebi mais Ai que eu bebi mais Ai que eu bebi mais Eu tô bebendo É pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Que lá ele não tá Uou, 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 uou Enquanto ela te beijava Aí que eu bebi mais Aí que eu bebi mais Eu tô bebendo é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar Eu tô bebendo é pra ver se eu te esqueço Porque tô vendo que já me esqueceu Só vou pedir mais uma e desapareço Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Que lá ele não tá Avisa meus amigos que eu mudei de bar E agora eu bebo lá Amigas de Copo Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que o meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei Se quer amor vai pedir pra sua mãe Por que a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Se quer amor vai pedir pra sua mãe Por que a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no cabideiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que o meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mudei Se quer amor vai pedir pra sua mãe Por que a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Se quer amor vai pedir pra sua mãe Por que a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Cansei, mudei Se quer amor vai pedir pra sua mãe Por que a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Aprendi que homem é igual cachorro Come da melhor ração Mas sempre vai fuçar no lixo Eu quase tive um troço Quando o telefone tocou Quando ouvi seu nome e sua foto no visor Eu tremi na paz Eu tremi na paz O alô na hora quase Não saí Pra nossa sorte Falou que terminou de vez com a namorada E chamou pra um barzinho Pra esquecer o seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ela não fazia direito E comigo todo dia Cê quer mais E mais E mais E a gente se pegou de jeito Foi um troféu O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Mas combinou Virou amor A nossa sorte Falou que terminou de vez com a namorada E chamou pra um barzinho Pra esquecer do seu passado E olha o que aconteceu No bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ela não fazia direito E comigo todo dia Cê quer mais E mais E mais E a gente se pegou de jeito Foi um troféu O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Mas combinou Virou amor Do bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito E comigo todo dia E comigo todo dia Cê quer mais E mais E mais E a gente se pegou de jeito Foi um troféu O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Nós combinou Virou amor Amigas de Copo Ela largou Ela largou tão recente Achei que tava doente Não saia, não comia Só ficava em casa Vendo tava quente Mas parceiro é pra isso Pra nessas horas ajudar Uma pegou pela perna Outra pro braço E levou pro bar E ela bebeu Viciou Se curou E hoje o que ela mais quer É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Ela largou tão recente Achei que tava doente Não saia, não comia Só ficava em casa Vendo tela quente Mas parceiro é pra isso Pra nessas horas ajudar Uma pegou pela perna Outra pro braço E levou pro bar E ela bebeu Viciou Se curou E hoje o que ela mais quer É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Solteira na pista É tomar uma casa amiga Uma casa amiga Solteira na pista Tudo que ela quer É tomar uma casa amiga Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Uma amiga me falou que viu ele passar Com outras de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Sabe é que ele está com outra, machuca, maltrata E não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Sabe é que ele está com outra, machuca, maltrata E não tem essa que não chora Amigas de copo Mas uma amiga me falou que viu ele passar Com outras de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ele atendeu Pra me dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra, machuca, maltrata E não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra, machuca, maltrata E não tem essa que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Saber que ele está com outra, machuca, maltrata Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo e o amor dele de volta Eu também nunca fui a mulher que você esperou Mas de um jeito ou de outro a gente se entendia Toda briga acabava com a gente fazendo amor Meu ciúme foi longe, mas você caiu fora Quer saber, já foi tarde, é melhor não deixar pra depois Só te peço que deixe a chave lá na portaria Você pôs o seu ponto final, eu coloco mais dois Eu tô tomando todas, vou me afogar Tô indo com as amigas pro mesmo lugar Que a gente se encontrou pela primeira vez Eu sei que pra você eu sou só uma ex O kit de sofrência já está montado Sal, limão, tequila e o CD do Pablo Tocando aquela música que faz sofrer Não quero mais saber de amor Meu ciúme foi longe, mas você caiu fora Quer saber, já foi tarde, é melhor não deixar pra depois Só te peço que deixe a chave lá na portaria Você pôs o seu ponto final, eu coloco mais dois Eu tô tomando todas, vou me afogar Tô indo com as amigas pro mesmo lugar Que a gente se encontrou pela primeira vez Eu sei que pra você eu sou só uma ex O kit de sofrência já está montado Sal, limão, tequila e o CD do Pablo Tocando aquela música que faz sofrer Não quero mais saber de amor E o clube Pato é você E o clube Pato é você Iê, 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 iê Obrigado.